Eu vou falar um pouquinho sobre aplicações médicas e sistemas de liberação controlada utilizando biopolímeros como latriz, que é a linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo. E aí eu vou fazer uma breve introdução, assim, para contextualizar, depois falar um pouco de cada uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Eu estou vinculada ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, e a gente está localizado no campus de Adema, que é a Grande São Paulo. Então, minha formação, eu fiz Engenharia Química na FURG e fiz mestrado e doutorado na Unicamp. E eu tive dois períodos de doutorado Sanduíche, um que foi na Université Laval, no Canadá, e o segundo período na MIT, nos Estados Unidos. E depois disso, depois do doutorado, eu iniciei um pós-doutorado na Escola Politécnica da USP, em 2014, mas eu fiquei só quatro meses no pós-doutorado, eu não concluí porque logo eu passei no concurso da Unifesp, então eu acabei não dando prosseguimento no pós-doutorado. A minha área de concurso é Fundamentos da Engenharia Química, então, basicamente, nas disciplinas de Fenômenos de Transporte, Operações Unitárias e Termodinâmica, e eu estou vinculada a dois programas de pós-graduação da Engenharia Química, que a gente, é um programa novo, na verdade, a gente iniciou só com o curso de mestrado, e a primeira turma entrou em 2018, então, agora, no início de 2020, é que a gente teve os primeiros alunos finalizando o mestrado, e eu também estou vinculada ao programa de Engenharia e Ciência dos Materiais, que já é o programa mais antigo da universidade, onde a gente tem também o mestrado e o doutorado. Então, basicamente, eu oriento nesses dois programas. Então, para falar um pouquinho para vocês, né, o que são biopolímeros, nada mais são do que macromoléculas obtidas a partir de fontes naturais, né, e aí, o que a gente tem de propriedades interessantes, principalmente para essas aplicações na área médica e farmacêutica, são o fato deles serem biodegradáveis e biocompatíveis. Então, basicamente, os biopolímeros, né, na verdade, os polímeros naturais, que são uma classe de biopolímeros, que vêm de fontes renováveis e são biodegradáveis, a gente tem, basicamente, essas duas grandes classes, que são os polissacarídeos e as proteínas. Os mais conhecidos, né, polissacarídeos, são alginato, quitosana, agarose, celulose e amido, e entre as proteínas a gente tem o colágeno, que seria a mais estudada, gelatina, proteína de soja e a fibroína e a sericina, que eu vou falar um pouquinho sobre vocês, que é o meu material de estudo principal, assim. Então, as principais aplicações na área médica dos biopolímeros tem três aplicações em que eles se enquadram muito bem, que são na liberação de medicamentos, na cicatrização de ferimentos e como implantes médicos, que é o que a gente chama de scaffolds. Então, esse potencial uso dos biopolímeros na área médica se deve principalmente ao fato deles, da maioria dos biopolímeros serem biocompatíveis, né, então eles não apresentam nenhum tipo de resposta imunológica quando em contato com o organismo ou com as células, tá? Então, Gabi, eu não sei se vocês têm trabalhado com biomateriais para te falar a verdade, eu coloquei umas definições aqui, mas eu não sei se precisa falar ou não, tá? Mas basicamente... Acho que eu vou te falar, sim. Então, o que é um biomaterial, né? Que eu vejo que tem muitas pessoas que acabam utilizando esse termo de forma errada, né? Porque um biomaterial, ele é um material feito para ser usado na regeneração ou na recuperação de um tecido ou um órgão lesado, tá? Então, ele não é um material vindo de uma fonte biológica, por exemplo, como eu vejo que muitas pessoas acabam usando esse termo. Então, biomaterial, basicamente, é um material para ser usado em contato com o nosso organismo para reparar alguma lesão que possa ter, tá bom? Então, ele precisa ter duas características principais, que é ser biocompatível, né, ou seja, apresentar uma resposta adequada a função que ele vai desempenhar e biofuncional. Ah, só falando um pouquinho aqui, antigamente, né, quando se iniciou o desenvolvimento dos biomateriais, só para exemplificar um pouco para vocês, então, o que é um biomaterial, por exemplo. Uma lente de contato pode ser considerada um biomaterial, uma placa de titânio, que é muito utilizada, né, em quem tem fraturas ósseas, é um biomaterial, e até equipamentos de diálise, né? Então, o pessoal que faz hemodiálise, né, todas aquelas mangueiras e tudo mais são considerados como um biomaterial, tá? E até algum tempo atrás, o que se procurava no desenvolvimento de um biomaterial era que ele tivesse uma resposta bioinerte, ou seja, que ele ficasse ali desempenhando a função dele, mas que ele não interagisse com o organismo, né? E aí, hoje em dia, o que se busca já é algo diferente, é que ele tenha uma resposta que a gente chama de bioativa, ou seja, que ele tenha a capacidade de interagir, né, com todo aquele tecido e as células que estão circundando esse biomaterial, e que ele possa desempenhar uma resposta adequada. Então, até mesmo estimulando respostas celulares específicas, liberando algum medicamento, ou liberando algum fator de crescimento que vai estimular a proliferação celular naquele determinado local. E aí, com isso, a gente entra no que se chama de engenharia de tecidos, que é um ramo, digamos assim, que estuda processos para regenerar tecidos e órgãos. Então, basicamente, o que a engenharia de tecidos faz? A gente tem, né, um paciente, onde você coleta as células desse paciente, cultiva ela in vitro, semeia essas células num material que é o que a gente chama de scaffold, tá? E é aqui que entra a parte em que nós, engenheiros químicos ou engenheiras de materiais, desenvolvemos, que é o desenvolvimento desse scaffold. O que é o scaffold? Ele é uma matriz tridimensional porosa que vai dar suporte para o crescimento das células. Então, você vai semear as células nesse material, você pode junto colocar fármaco, colocar fator de crescimento, enfim, uma série de outros materiais que possam ser interessantes para o desenvolvimento daquele biomaterial. semeia isso tudo in vitro e retorna, então, ao paciente. E aí, eu espero que ninguém se importe com esse tipo de imagem, mas aqui é uma representação bem interessante do que é um scaffold, né? Você tem um tecido lesado e aí você preenche esse tecido, né? Com um material poroso, tridimensional, que vai simplesmente fazer com que as células possam proliferar, migrar, né? E povoar esse material. Por que os biopolímeros são tão usados, então, para esse tipo de aplicação? Justamente porque o que a gente busca, né, no desenvolvimento desse tipo de material hoje em dia é que esse scaffold se degrade à medida em que o novo tecido vai sendo formado. Então, basicamente, as células vão proliferar, migrar, você vai tendo a biodegradação do material do scaffold e as células vão ocupando todo aquele tecido. Então, ao final, o que você tem é o tecido regenerado do paciente sem nenhum material estranho no seu organismo. Então, isso seria a aplicação mais na parte de desenvolvimento de scaffolds, né? Que envolve muitos outros parceiros, né? Na área de biologia, de farmácia, medicina, porque é um sistema bem complexo onde a gente, como engenheiro químico, não tem todo esse conhecimento, né, de cultura celular para desenvolver. Então, esses trabalhos são sempre desenvolvidos em parceria. Uma outra área também é na cicatrização de ferimentos. E aqui a gente pode entrar, que eu tenho atuado mais ativamente nessa área, tá? E a gente pode atuar tanto na cicatrização de ferimentos quanto na recuperação de queimados, né? Então, pessoas que têm uma extensão muito grande do corpo queimado, onde você não consegue fazer enxerto ou tirar a pele da própria pessoa para colocar no local queimado. Então, com isso, a gente tem o desenvolvimento do que se chama de curativos de alto desempenho, né? Ele é diferente de um band-aid que vai só simplesmente proteger, né, a ferida do ambiente externo, porque o curativo de alto desempenho, ele tem que promover um ambiente ideal para cicatrização. Ele tem que interagir, na verdade, com o tecido, né, com a pele, com o tecido que está sendo regenerado. Isso pode ser feito, seja através da liberação de compostos diretamente no ferimento, como anti-inflamatórios ou analgésicos. Isso também é feito porque ele, esse tipo de curativo, permite uma troca, né, uma permeação, uma troca de oxigênio, de vapor d'água do local lesado com o ambiente externo. E ele também tem que ser capaz de manter condições de umidade adequadas. Então, uma propriedade que a gente sempre estuda muito é o entumecimento, né? Ou seja, a capacidade daquela matriz biopolimérica que está sendo desenvolvida para um curativo de alto desempenho conseguir absorver a secreção da ferida, que é o que a gente chama de exudato da ferida. E aí, com isso, a gente consegue, nessas matrizes, também incorporar compostos bioativos, né? Então, surge também o que a gente chama de sistemas de liberação controlada, que são, também é uma área que vem crescendo bastante nos últimos anos, porque você consegue realmente controlar a liberação do fármaco, né? Reduzindo efeitos colaterais, porque você fica, a liberação controlada é essa curva aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, mas você fica sempre dentro do nível terapêutico. Você não tem problema nem de overdose, nem de nível subterapêutico, porque você consegue controlar a liberação desse medicamento dentro do nível terapêutico, né? E aí, onde a gente atua é no desenvolvimento dessas matrizes que vão incorporar esse fármaco, esse composto bioativo. Então, o que a gente precisa controlar em termos de parâmetros, né? As propriedades da matriz, interação da matriz com o ativo, que é muito importante, e também qual é o meio de liberação, né? Então, qual é o foco que a gente está dando para esse tipo de sistema? Se a gente fala em termos de pele, né? De cicatrização de ferimentos, por exemplo, o meio de liberação que a gente tem é uma solução simulada de exudato de feridas, certo? Agora, se a gente pensa em alguma aplicação que, alguma coisa que seja liberada somente no estômago, por exemplo, aí o seu meio de liberação já vai ser uma solução com caráter ácido. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração também. Bom, então, essa é uma contextualização um pouco da teoria por trás do que a gente vem desenvolvendo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa. Então, a minha linha de pesquisa é basicamente uma grande linha que aborda o processamento de polímeros naturais para o preparo de filmes, hidrogéis e micropartículas, tá? E aí a gente direciona o desenvolvimento desses materiais para sistemas de liberação controlada de compostos bioativos e também visando sempre aplicações médico-farmacêuticas. Basicamente, eu estudo três polímeros naturais com mais intensidade, digamos assim, que são a quitosana, o alginato e a fibroína de seda. Eu acredito que a maioria de vocês já conheça, né, sobre a quitosana e o alginato, não vou falar muito sobre eles. Acho que a fibroína talvez seja um pouco diferente, então vou falar um pouquinho mais. Porque a fibroína, na verdade, ela é uma proteína, né, diferente da quitosana e do alginato, que são polissacarídeos. Então, ela é uma proteína extraída do casulo do bicho da seda, que é esse casulinho aqui da foto, né, que é basicamente a casinha do bicho da seda. Então, esse casulo, ele é composto por duas proteínas. A fibra que forma o casulo é a fibroína e a cola que faz com que, né, que cola a fibra e faz esse formato do casulo é uma outra proteína que a gente chama de sericina, tá? Então, eu tenho estudado com mais afim com a fibroína, mas também já iniciei alguns trabalhos estudando a sericina. A fibroína, por que que ela é interessante, né? Ela vem sendo bastante estudada, crescendo muito os estudos nessa, com essa proteína, porque ela tem uma boa resistência mecânica e térmica e ela também é, ela é bastante biocompatível, então ela interage muito bem com células, né, então, tanto que a maioria dos estudos com fibroína é nessa área biomédica mesmo. Então, aqui tem alguns dos materiais que a gente já desenvolveu com a fibroína, para vocês terem um visual, né, de como que é o aspecto disso, membranas densas, que você vê que ela é bem transparente, né, biocompósitos, então, aqui, na verdade, a gente usou o fio da fibroína como reforço mecânico mesmo para o desenvolvimento desses biocompósitos, esponjas, hidrogéis, então, esses dois, esponjas e hidrogéis, são os materiais que são mais utilizados como scaffold, por exemplo, justamente por eles terem essa propriedade tridimensional e porosa, né, e também filmes ultrafinos, onde a gente tem a formação de fibras, né, de fibroína de ordem nanométrica. E a gente também vem desenvolvendo algumas membranas multicamadas que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, como eu falei antes, algumas características dessas matrizes a gente tem que estudar, principalmente visando os sistemas de liberação controlada, tá? Então, as propriedades fisico-químicas da matriz são bastante importantes no desenvolvimento desses materiais e também a gente consegue determinar a partir do ajuste de modelos o mecanismo de controle da liberação dos fármacos incorporados nessas matrizes, né? Então, a maioria de vocês deve saber que basicamente a gente tem dois mecanismos de liberação que controlam, né, a liberação que é a difusão e aí aqui a gente tem difusão fiquiana mesmo, né, onde você tem a difusão, né, do fármaco que está incorporado na matriz para o meio e o entumecimento, que é o quê? É quando em contato com o meio de liberação, na verdade, você tem o entumecimento da matriz, ou seja, ela vai absorver aquele meio líquido, né, vai inchar, vai ocorrer a relaxação das moléculas da cadeia biopolimérica e aí você vai ter a liberação do fármaco para o meio. Então, eu tive um grande projeto que a gente está encerrando, né, no próximo ano, eu acho, que foi de identificar, né, a partir desses três biopolímeros, quitosana, alginato e fibroína, matrizes que pudessem ser utilizadas como dispositivo para liberação controlada de fármacos, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, um desses projetos que foi desenvolvido foi utilizando, né, só para voltar aqui um pouquinho, a gente primeiro iniciou com as membranas puras, ou seja, só com um único biopolímero compondo essa membrana, depois a gente passou para membranas contendo múltiplas camadas biopoliméricas e, por fim, a gente está fazendo um estudo utilizando encapsulação do fármaco nas micropartículas, tá? Tudo isso visando, então, ter uma liberação do fármaco mais controlada para o meio de liberação e focando a aplicação como curativo de alto desempenho. Então, inicialmente, a gente desenvolveu membranas só de fibroína, tá? E a gente utilizou como fármaco o diclofenaco de sódio, que é um fármaco anti-inflamatório bastante utilizado, né? E o que a gente observou foi a formação dessas estruturas globulares, não sei se vocês conseguem perceber aqui, essas estruturas se formaram espontaneamente, né? Então, o que a gente chama de estruturas auto-organizadas, que continham, quando a gente conseguiu cortar essas estruturas globulares, a gente fez um mapeamento, né? Dos íons sódio e cloro, que são os íons que contêm o diclofenaco, e a gente conseguiu perceber que o diclofenaco estava majoritariamente presente dentro dessas estruturas globulares. Então, esse trabalho foi bem interessante, ele rendeu, na verdade, a capa da revista Journal of Applied Polymer Science, que é essa capa que vocês, que eu coloquei aqui para vocês, onde a gente consegue perceber bem claramente, né? O diclofenaco, ele está espalhado na matriz também, mas ele está majoritariamente aprisionado dentro desses glóbulos, né? Que foram formações espontâneas da fibraína de seda. Só que a gente esperava obter uma liberação um pouco mais lenta desse fármaco, mas o fato é que ele liberou muito rápido, né? Então, em 120 minutos, a gente já tinha alcançado 100% de liberação. Dentro da mesma linha, a gente também desenvolveu membranas somente de alginato, utilizando o diclofenaco como fármaco. E aqui a gente tem uma diferença para a fibroína, porque a fibroína, como ela é hidrofóbica, ela não entumece, tá? Ela entumece muito pouco. Então, o que a gente tem de mecanismo que controla a liberação, nesse caso, é a difusão fichiana. Já o diclofenaco, ele é um biopolímero hidrofílico e ele tem uma alta capacidade de entumecimento. Então, membranas de diclofenaco entumecem, às vezes, até 300% em relação à sua massa inicial. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é o entumecimento como predominante na liberação, mas a liberação também ocorreu no mesmo tempo, em 120 minutos. Então, com isso, a gente teve a ideia de complicar um pouquinho esse sistema, né? E adicionar realmente barreiras mecânicas à difusão desse fármaco, tá? Então, surgiu a ideia de fazer essas membranas com múltiplas camadas, colocando o diclofenaco na camada intermediária. porque com isso, a gente teria as camadas externas atuando como barreira mecânica, né? O fármaco tem que difundir por essas camadas para finalmente atingir o meio de liberação. Então, a ideia aqui seria complicar esse sistema com barreira mecânica para ele liberar de forma mais lenta. E a gente complicou um pouquinho mais ainda porque eu quis colocar os três biopolímeros nesse mesmo material. Então, ao invés de fazer um sanduíche com dois, né? Sei lá, fibroína, quitosana, fibroína, a gente desenvolveu esse filme com fibroína, quitosana e alginato. Então, esse estudo, ele envolveu uma série de estudos de preliminares preliminares de como montar essas camadas. Por quê? Porque a gente tem aqui uma região de interface entre cada camada. E nessa região, essa região de interface é a mais importante desse tipo de sistema. Porque você tem que ser capaz de garantir uma boa interação entre os diferentes biopolímeros, porque eles precisam interagir para você não ter uma camada soltando, delaminando da outra. E você também tem que ter muito cuidado para não ocorrer separação de fases. Então, a gente fez uma série de estudos preliminares e a gente conseguiu chegar nessa configuração, onde a quitosana está no meio, com o fármaco aprisionado na camada de quitosana. O alginato, ele é uma camada externa, que seria a camada que ficaria em contato com o ferimento, justamente pela alta capacidade de entumecimento do alginato, porque ele consegue drenar o exudato da ferida. E a fibroína como camada mais externa, que ficaria em contato com o meio ambiente, justamente porque ela impede permeação microbiana e uma série de outros fatores que seriam interessantes, ela está em uma camada mais externa. Aqui a gente tem uma imagem de microscópia eletrônica de varredura, onde vocês conseguem observar cada uma das camadas e essa interface bem definida, bem delimitada, sem separação de fases, sem uma bagunça aí nessa interface. E o que a gente conseguiu foi controlar um pouco mais a liberação, a gente conseguiu liberar por até 400 minutos o diclofenaco, então realmente a gente conseguiu controlar um pouco mais essa liberação do fármaco. O diclofenaco, como ele é hidrofílico e altamente solúvel em água, no momento em que a gente começa a colocar esse sistema em contato com o meio líquido, ele tende a difundir muito rápido mesmo. E aí com isso surgiu a ideia de um outro projeto que foi desenvolvido pelo Bruno, que foi justamente tentar estudar como as propriedades do composto que a gente está incorporando influenciam, né, tanto na interação com o biopolímero quanto na liberação desse material. Então basicamente qual que foi a ideia aqui? aqui a gente fez um sistema somente de fibroína de seda, tá, então não tem quitosana e nem alginato, a gente focou só na fibroína e a fibroína, como ela é uma proteína, ela tem, ela é composta por uma sequência de aminoácidos, né, alguns deles são hidrofílicos, outros hidrofóbicos, mas o que ela tem predominante é carga negativa e grupos hidrofóbicos, tá, então com isso o que a gente sabe já de antemão? Que ela vai interagir melhor com compostos carregados positivamente por interação eletrostática, ela vai também ser capaz de formar interações hidrofóbicas, então se você tem um composto hidrofóbico, ele vai ter uma maior interação com a matriz e aí consequentemente ele vai ser liberado de uma forma mais lenta, então esses são dois fatores preponderantes. Então para isso o que a gente fez? A gente selecionou uma série de corantes aqui utilizados como compostos modelo que tinham características cationica e aniônica distintas, hidrofílica e hidrofóbica e também massa molar, né, compostos com massa molar alta e massa molar baixa, justamente porque também massa molar, né, se você tem um composto com maior massa molar vai ser mais difícil, né, ele vai demorar mais tempo para conseguir difundir naquela matriz e chegar até o meio. Então basicamente foi essa avaliação que a gente fez e o Bruno quis complicar bastante esse sistema porque a ideia dele foi encapsular os corantes em micropartículas de fibroína e adicionar essas micropartículas em um hidrogel de fibroína. E aí o que a gente tem basicamente é que o corante ele precisa difundir pela micropartícula, chegar no hidrogel, difundir no hidrogel para conseguir chegar até o meio, tá? Então esse estudo foi bem interessante, ele conseguiu liberações por até cinco dias do corante dependendo justamente dessas características cationica, niônica, hidrofóbico, hidrofílico e tamanho de cadeia, né, de massa molar. Então esse estudo aqui que foi finalizado no início de 2020 a gente ainda não publicou. E agora eu vou entrar em alguns projetos, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, deixa eu ver que eu falo bastante, tá, Gabi? Se precisar, tu me interrompe, tá? Tá bem, pode seguir. Tá bom. Agora eu vou entrar em alguns projetos que estão em andamento e que no fim a gente teve que parar tudo agora na quarentena, né, então é mais para aguçar a curiosidade de vocês em relação aqui que a gente está visando, né? Então dentro desses sistemas de liberação controlada, onde a gente está adicionando barreiras mecânicas para ter uma difusão mais lenta do fármaco, tem sido desenvolvido o trabalho da Yasmin e aqui a ideia dela, qual foi? Foi um pouquinho diferente, foi incorporar, aqui vai ser o diclofenaco ainda para finalizar aquele trabalho com o diclofenaco, encapsular o diclofenaco em micropartículas de fibroína e adicionar essas micropartículas em uma membrana biopolimérica, seja ela alginato, quitosana ou fibroína, tá? Então o que a Yasmin já desenvolveu foi a parte das micropartículas, tem aqui as imagens, e ela já conseguiu determinar que a melhor matriz, ou seja, que permite uma dispersão mais uniforme das micropartículas na membrana é a quitosana. então a quitosana também é carregada positivamente, né, enquanto a fibroína é negativa, então ela consegue dispersar melhor as micropartículas nesse filme e elas têm uma interação melhor. Então a próxima etapa vai ser ela fazer a encapsulação e verificar se a gente consegue atingir uma liberação um pouco mais lenta do diclofenaco nesse tipo de sistema. E aí conseguir comparar com aquelas membranas contendo as três camadas, a gente vai ter sistemas diferentes e ver o que é predominante nessa habilidade de retardar a liberação. Também estou desenvolvendo um trabalho bem interessante e agora eu pretendo seguir mais nessa linha que é ao invés de incorporar um fármaco incorporar compostos bioativos. Então eu sempre gostei muito dessa área de produtos naturais tanto é que eu só estudo polímeros naturais, mas eu estava incorporando um fármaco que é algo sintético, né? E aí veio a colaboração com a professora Priscila e a professora Juliane que são especialistas na extração de compostos bioativos utilizando tecnologias limpas, né? Então elas utilizam muito extração supercrítica onde você consegue ter um extrato realmente com um grau de de pureza bem grande, né? E aí a nossa ideia é utilizar compostos ativos da da flora nacional, né? Até o momento a gente está estudando o barbatimão e a aloe vera. Então basicamente a Priscila, a Juliane e os alunos delas fazem as extrações. Tanto o barbatimão quanto a aloe vera tem propriedade cicatrizante e aí a gente incorpora esses extratos, né? Que eles obtiveram tanto em membranas quanto em hidrogéis de fibroína de seda. Então isso é o que a gente desenvolveu até o momento com a Vivian e a Camila que tem a fotinho delas aqui. É uma linha que eu pretendo seguir porque com isso você tem um material que é 100% natural, sabe? Você tem a matriz de biopolímero que é de fonte natural biodegradável e você tem também o composto bioativo ali que tem propriedade farmacológica comprovada que também é um composto natural. Então é uma linha bem interessante. Eu tenho também um projeto que está em andamento que aqui é um projeto um pouco maior dentro do âmbito CAPES-Extint. Então o Extint é a agência de financiamento sueca e a gente conseguiu aprovar esse projeto em colaboração com o doutor Thomas Kruzir que é esse da foto onde a especialidade dele é em estudar mucina. Mucina é o que? É uma proteína presente no muco. Então mucosa em todas as nossas mucosas olho, boca, nariz, a secreção do nariz também é rica em muco. E a nossa ideia foi, seguindo nessa linha de curativos de alto desempenho, combinar a mucina e a fibroína. Então a mucina tem um fato bem interessante é que ela tem propriedade cicatrizante. Até a gente observa isso nos animais. um animal sei lá quem tem cachorro em casa se ele se machuca ou tem algum tipo de ferimento o que eles fazem? Eles lambem a ferida. Por quê? Porque lambendo eles depositam mucina nesse ferimento o que acelera a cicatrização. Só que a mucina ela tem propriedade mecânica muito insatisfatória. Ela é ela forma um gel muito fraco uma coisa bem é quase um um gel que escoa. Então a nossa ideia foi utilizar a fibroína como um suporte mecânico mesmo para depositar essa mucina em cima e a gente conseguir utilizar como curativo onde a mucina ficaria em contato com o ferimento e a fibroína daria esse suporte mecânico e protegeria do ambiente externo. E aí a gente adicionou fatores de crescimento epitelial que é justamente para acelerar a cicatrização nesse material nessa membrana que foi desenvolvida nesse sistema. E aí aqui tem algumas imagens do que foi feito até o momento esse é o aspecto não está muito bonitinho ainda a gente está melhorando aqui mas o grande desafio foi justamente a região de interface aqui entre fibroína e mucina que como elas são tem propriedades mecânicas muito diferentes a gente precisou funcionalizar a fibroína para conseguir ancorar a mucina em cima então isso que deu bastante trabalho o fator de crescimento conseguiu ser liberado em até 24 horas então é um resultado bem interessante porque você evita ter que fazer trocas de curativos em pessoas que tem grandes áreas do corpo lesadas isso é um processo muito dolorido então o ideal é que você consiga manter material ali por bastante tempo e agora a gente teve que interromper tinha um aluno que ia para lá para finalizar o projeto porque o que está faltando realmente a gente vai utilizar o que se chama de uma pele artificial na verdade é uma pele cultivada em vitro onde você consegue fazer simular uma lesão um scratch nessa pele aí a gente vai colocar o material que a gente desenvolveu e ver como essas células conseguem se regenerar e regenerar essa lesão que foi feita então esse trabalho ainda não foi finalizado continuando aqui então a gente também está fazendo um estudo sobre a sericina como eu falei para vocês lá no início que a sericina é a cola que une os fios da fibroína e dá o formato ao casulo a sericina tanto na indústria de fiação da seda quanto na maioria dos laboratórios que estudam fibroína ela é descartada porque ela não é o material de interesse ela é um rejeito mesmo da fiação de seda e aí a nossa ideia aqui é estudar métodos de extração da sericina métodos de recuperação de precipitação desse material para conseguir obter ele como um precipitado e aí fazer caracterização fisicoquímica é um estudo bem inicial para ver que propriedades ela tem e o que a gente consegue fazer a partir dela será que a gente consegue fazer um filme será que a gente consegue fazer uma micropartícula então é um estudo inicial que está sendo desenvolvido esse outro estudo está sendo iniciado pelo Murilo que é um aluno de mestrado que é um projeto que eu estou bem empolgada para começar que eu acho que vai ser bem legal que é dentro da parte de filmes com liberação mas aqui a gente mudou um pouquinho o que a gente está propondo é o que a gente chama de filme de desintegração oral o que é esse filme na verdade ele é um filme muito fino onde a gente vai ter um fármaco incorporado nele e a ideia é que ao entrar em contato com a boca na língua esse filme se dissolva de forma praticamente instantânea liberando o fármaco então para que a gente quer fazer esse tipo de abordagem é justamente visando pessoas que têm dificuldade de deglutição então pacientes idosos ou pessoas que têm enfermidades graves que não conseguem engolir um comprimido crianças a gente também não consegue fazer engolir um comprimido e também a gente queria avisar um pouco a área de pet de cachorros e gatos onde a gente sabe que é difícil conseguir administrar comprimidos também nesses animais então é um projeto bem interessante que a gente está iniciando a ideia é incorporar como fármaco aqui um fármaco mesmo que é o propanolol que ele é um fármaco para quem tem problema cardíaco então geralmente são pacientes que fazem uso dessa medicação por muito muito tempo então às vezes você ter o paciente ter que tomar aquela medicação por anos e anos todos os dias no intervalo de tempo correto acaba sendo uma dificuldade de adesão do tratamento e aí a ideia é fazer esse filme como se fosse uma espécie de um chiclete que você coloca na língua ele dissolve e libera o fármaco e aí para isso a gente vai utilizar o carro-chefe que é fibroína que eu estou usando e alginato fazendo combinações entre eles de blendas tentando verificar quais seriam as melhores proporções dessas blendas que promovam muco adesão porque ele tem que ser capaz de grudar na língua muco adesão e tempo de desintegração são as duas propriedades principais que a gente tem que estudar nesse tipo de abordagem porque ele tem que se desintegrar muito rápido e ele tem que aderir tem que ter uma boa muco adesão para aderir na língua pensando num cachorro por exemplo se você botar alguma coisa na boca dele não pode guspir ela tem que ficar grudada e já se desintegrar esse projeto está iniciando também tem um projeto do Ian eu estou falando demais vou tentar correr um pouquinho que é utilizando então aqui é um projeto bem diferente que é onde a ideia é utilizar a luz ultravioleta para reticular esses biopolímeros como um método alternativo de reticulação a gente já viu que a luz ultravioleta tem uma influência nas propriedades da fibroína da quitosana e do alginato e a ideia aqui é estudar um pouco mais a fundo a influência dessa luz ultravioleta na reticulação e nas propriedades fisicoquímicas de membranas desses biopolímeros esse outro projeto estou iniciando também aqui já é uma colaboração com outro professor que a ideia como é que surgiu a ideia desse projeto foi que no projeto com os corantes onde o Bruno estudou vários corantes a gente observou que as micropartículas de fibroína elas têm uma alta capacidade de absorção então elas conseguiam absorver até 98 99% do corante e aí eu comecei a pensar nossa seria legal se a gente conseguisse utilizar essas micropartículas para absorver outros tipos de coisas né e aí eu fiz uma colaboração com o professor Igor que é lá da engenharia química também onde ele trabalha muito com imunoglobulina G né que é o que a gente chama de IgG que está super em alta agora nos testes sorológicos né de coronavírus então o Igor é especialista né em imunoglobulina G e a gente vai utilizar as micropartículas de fibroína para ancorar para absorver a IgG para aí você poder fazer processos por exemplo de purificação de anticorpos então a ideia inicial é tentar incorporar a IgG na fibroína né dado que essas micropartículas de fibroína a gente observou que elas têm uma alta capacidade de absorção e por fim um projeto que também está em fase inicial que a minha ideia nesse projeto é conseguir expandir um pouco os materiais que a gente trabalha no laboratório né os biopolímeros porque basicamente eu tenho estudado quitosana, alginato e fibroína e a ideia aqui é começar a estudar a queratina né como uma outra possibilidade de biopolímero para a gente explorar então a gente vai extrair queratina da lã de ovelha avaliando né no momento inicial vários métodos de extração verificar qual é o melhor método caracterizar esse material e aí visando também aplicações dentro dessa área médico-farmacêutica então a gente já viu alguns estudos que usam membranas de queratina para cicatrização de ferimentos como matriz para liberação de fármacos então bem dentro do que a gente vem estudando no laboratório então a ideia é que eu estou apostando bastante na queratina para ser outro carro-chefe das linhas de pesquisa assim que a gente está desenvolvendo e aí para finalizando eu tenho outros projetos e interesse que também eu acabo tendo que estudar que é mais na parte fundamental mesmo de termodinâmica de comportamento de fases por que eu não sei se vocês devem ter observado que praticamente em todos os projetos a gente combina mais de um biopolímero então fibraína coaginato fibraína com quitosana fibraína com mucina quando a gente faz essa combinação desses materiais o que você você precisa saber como que vai ser o comportamento desse sistema porque você tem uma blenda você tem dois materiais que estão sendo misturados que podem separar fase que podem ter diferentes propriedades dependendo da proporção que você usa da relação que você usa então na maioria desses projetos além do desenvolvimento do material em si a gente tem que olhar um pouquinho para o comportamento de fases então nesses três projetos que eu citei aqui a gente tem feito estudos termodinâmicos mesmo de construção de diagrama de fases e tudo mais mas é bem bem difícil porque como são macromoléculas você só o fato de ser uma macromolécula já complica esse sistema e sendo de uma fonte natural complica ainda mais porque a gente não tem regularidade das fases esse material varia dependendo da época do ano então é um estudo mais fundamental aqui que a gente desenvolve também por fim queria convidar vocês a gente fez um site então recentemente agora na quarentena então se quiserem se tiverem curiosidade também tem várias coisas legais no site que está aqui disponível para vocês e agradecer por terem ficado tanto tempo me escutando que está me escutando não eu não eu 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 não O que é isso?